Queridos amigos e irmãos, a solenidade da Santíssima Trindade que celebramos neste domingo não é um convite a decifrar o mistério que se esconde por trás de um Deus em três pessoas, mas é um convite a contemplar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade e que criou os homens para fazê-los comungar nesse mistério de amor. O Evangelho deste domingo, o Evangelho de João, convida-nos a contemplar um Deus cujo amor pelos homens é tão grande a ponto de enviar ao mundo o seu Filho único. E Jesus, o Filho, cumprindo o plano do Pai, fez da sua vida um dom total até a morte na cruz, a fim de oferecer aos homens a vida definitiva. Nesta fantástica história de amor que vai até ao dom da vida do Filho único e amado, plasma-se a grandeza do coração de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo de 16 a 18, diz assim, Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita nele já está condenado. Porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Qual é o objetivo de Deus ao enviar o seu Filho único ao encontro dos homens? O objetivo é libertá-los do egoísmo, da escravidão, da alienação, da morte e dar-lhes a vida plena, a vida eterna. Com Jesus, o Filho único que morreu na cruz é Os homens aprendem que a vida definitiva está na obediência aos planos do Pai e no dom da vida aos homens por amor. A intenção de Deus ao enviar ao mundo o seu Filho único não era uma intenção negativa. Jesus veio ao mundo porque o Pai ama os homens e quer salvá-los. O Messias não veio com uma missão judicial, nem veio excluir ninguém da salvação. Pelo contrário, Ele veio oferecer aos homens, a todos os homens, a vida definitiva, plena, ensinando-os a amar sem medida e dando-lhes o Espírito que os transforma em homens novos. Reparemos neste fato notável. Deus não enviou o Seu Filho único ao encontro de homens perfeitos e santos, não. Enviou o Seu Filho único ao encontro de homens pecadores, egoístas, autossuficientes, a fim de lhes apresentar uma nova proposta de vida. E foi o amor de Jesus, bem como o Espírito que Jesus deixou, que transformou estes homens egoístas, orgulhosos, autossuficientes, e os inseriu numa dinâmica de vida nova, de vida plena. Há duas atitudes que o homem pode tomar diante da oferta de salvação que Jesus faz. Quem aceita a proposta de Jesus, adere a Ele. Recebe o Espírito. Vive no amor e na doação. Escolhe a vida definitiva. Mas quem prefere continuar escravo de esquemas de egoísmo e de autossuficiência, auto-exclui-se da salvação. A salvação ou a condenação não são, assim, nesta perspectiva, um prêmio ou um castigo que Deus dá ao homem pelo seu bom ou mau comportamento, não. Mas são o resultado da escolha livre do homem. Diante da oferta incondicional de salvação que Deus lhe faz. A responsabilidade pela vida definitiva ou pela morte eterna não recai assim sobre Deus, mas sobre o homem. Podemos dizer que não existe um julgamento futuro no final dos tempos no qual Deus pesa na sua balança os pecados dos homens para ver se o salvará ou condenará. Não. O juízo realiza-se aqui, agora, e depende da atitude que o homem assume diante da proposta de Jesus. Em resumo, porque amava a humanidade, Deus enviou o seu Filho único ao mundo com uma proposta de salvação. Essa oferta nunca foi retirada. Continua aberta e à espera de resposta. Deus dá oferta ao homem continuamente. E diante desta oferta, o homem pode escolher a vida eterna ou pode excluir-se da salvação. João é o evangelista abismado na contemplação do amor de um Deus que não hesitou em enviar ao mundo o seu Filho, o seu único Filho, para apresentar aos homens uma proposta de felicidade plena, de vida definitiva. E Jesus, o Filho, cumprindo o mandato do Pai, fez da sua vida um dom até a morte na cruz para mostrar aos homens o caminho da vida eterna. No dia em que nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, somos convidados a contemplar com João esta incrível história de amor e a espantar-nos com o peso que nós, seres limitados e finitos, que somos pequenos grãos de pó na imensidão das galáxias, adquirimos nos esquemas, nos projetos e no coração de Deus. O amor de Deus traduz-se na oferta ao homem de vida plena, de vida definitiva. É uma oferta gratuita, incondicional, absoluta, válida para sempre. Mas Deus respeita absolutamente a nossa liberdade e aceita que recusemos a sua oferta de vida. No entanto, rejeitar a oferta de Deus e preferir o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência é um caminho de infelicidade que gera sofrimento, morte, inferno. Quais são as manifestações desta recusa da vida plena que eu observo na vida das pessoas, nos acontecimentos do mundo e até na vida da nossa igreja. Nós, que cremos, devíamos ser as testemunhas desse Deus que é amor. E as nossas comunidades cristais, ou também as comunidades religiosas, deveriam ser a expressão viva do amor trinitário. Perguntamos, é isso que acontece? Que contribuição posso eu dar para que a minha comunidade cristal seja sinal vivo do amor de Deus no meio dos homens? Na celebração da solenidade da Santíssima Trindade, contemplamos um Deus que é amor e que é, portanto, comunidade. contemplamos a natureza divina de um Deus amor, de um Deus família, de um Deus comunidade que se expressa na nossa linguagem imperfeita das três pessoas. Um só Deus em três pessoas. O Deus família torna-se trindade de pessoas distintas, porém unidas. O que dizer da trindade? Poderíamos dizer assim, um lar incandescente, um braseiro de amor que tem como característica comunicar-se e nos tornar participantes do seu amor da sua vida. Deus amou tanto o mundo, tanto, que entregou seu Filho Unigênito que o nosso, que os nossos diferentes lugares de vida, a família, o trabalho, o nosso bairro, se tornem verdadeiros lares de amor, sem pretensão, mas lares à imagem da trindade santa. E a ela nos dirigimos dizendo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.